Exclusividade é só no canal do 2D Sorriso, cuidado pra não ficar viciado Sem amor com dois tubos de dança, como é que cansa? Fico apertada brava porque a noite ama a criança Na minha cama, cheia de piranha Vou apertar a brava porque a noite ama a criança Sem amor com dois tubos de dança, como é que cansa? Fico apertada brava porque a noite ama a criança Na minha cama, cheia de piranha Vou apertar a brava porque a noite ama a criança Rudei com essa novinha, não foi pro motel De 36x da nova eu te levei pro céu Eu tô na régua, empefumado eu comprei meu papel Foda que não presto mesmo e faço ela de réu De palme e de da entrada tu tava um pitel Lão de dia lançando as bravas, o baile tava um mel Uma noite nada mais, não sou peca de mel É fato que eu faço gostoso e leve ela pro céu Eu tô na minha cama, eu tô na régua, não sou peca de mel Isso aí ó, isso aí eu tô ganhando já pra esse aqui A noite ama a criança, na minha cama Cheia de piranha Vou apertar a brava porque a noite ama a criança Sem amor com dois tubos de dança, como é que cansa Vou apertar da brava porque a noite ama a criança Na minha cama, cheio de piranha Vou apertar a brava porque a noite ama a criança Tchau